Boa tarde. Leia sua Bíblia, Daniel 8, versículo 5. Estando-lhe observando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os dois chifres. O qual eu tinha visto diante do rio, e correu por todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os dois chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos do céu. O bode representa os reis da Grécia, Daniel 8, 21. O Império Medopessa dominou a grande parte do mundo antigo, até que em 321 a.C. foi derrotado por Alexandre o Grande, rei macedônio, que comandava a Grécia. A palavra hebraica para chifre também significa força ou poder, pois no mundo natural os chifres são usados como armas imortais. O fato de o bode ter um chifre notável entre os olhos indica sua superioridade física, assim como sua fúria. O chifre notável simboliza o primeiro rei. Alexandre o Grande, que liderou o exército grego nas vitórias espetaculares contra os persas em três batalhas, a última delas em 301 a.C., tragicamente cumprindo Daniel 8, 8. Alexandre morreu pouco depois de suas conquistas em 323 a.C. e quatro de seus generais dividiram os territórios conquistados em quatro parques, Cassandro, Macedônia e Acaia, Lisímaco, Trácia e Ásia Menor, Seleuco, Síria, Mesopotâmia, Pérsia e Índia e Ptolomeu, Egito. Dêam todos uma boa tarde e fiquem todos com Deus.